O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Este ano, mais de 3.800 veículos foram vistoriados em todos os municípios do estado. Mas para falar melhor sobre essa operação, a gente conversa agora com o analista de controle externo e um dos coordenadores da ação, o Itam Alves. Bom dia, Itam. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvinte. O Itam, como a operação deste ano foi realizada? Bom, este ano, diferente da operação do ano passado, a gente ampliou a amostra, já que ano passado tinham sido feitas vistorias em apenas 4 veículos da frota municipal de todos os municípios do estado. E este ano a gente aumentou essa amostra para que pudesse ser significativo, pudesse representar a situação de cada município. E além disso, a gente produziu também a amostra da frota estadual. Então, diferente do que foi feito ano passado, quando foi só vista as frotas municipais, este ano também foi vista a frota estadual. Em relação à operação do ano passado, o que essa operação trouxe de diferente? O que os dados mostraram? Os municípios se preocuparam em fazer os ajustes necessários? Como é que está essa situação? Então, o objetivo dessas operações é a gente fazer um levantamento geral do estado e dos municípios para identificar a situação e as irregularidades de cada serviço que a gente tem atuado. No caso do transporte escolar, a gente fez ano passado, a gente descobriu diversas irregularidades e estamos voltando esse ano para acompanhar a evolução dos indicadores e dos pontos observados. Por mais que ainda esteja muito deficiente o serviço de transporte escolar no estado, a gente percebeu alguma evolução também. Então, foi vista bastante irregularidade, mas do ano passado para cá, a gente notou uma evolução. Alguns pontos apontados no ano passado foram melhorados esse ano, então não chegaram na situação ideal, mas foram melhorados. Eu posso citar, por exemplo, o curso de formação para o transporte escolar, que houve uma melhora significativa, então aqueles condutores que não estavam autorizados a prestar o serviço de transporte escolar. As gestões municipais foram atrás e providenciaram esse curso, então houve uma evolução nesse sentido. Da mesma forma, o selo de inspeção do DETRAN, que é obrigatório semestralmente para os veículos de transporte escolar, ele estava muito baixo no ano passado, ele continua baixo, mas houve também uma evolução. Então, assim, dos pontos observados, a gente percebeu uma leve melhora, mas que é um indicativo de evolução das gestões municipais do estado. O ITAM, os problemas, eles envolviam bancos em péssimo estado, transportes que não estavam adequados para as crianças, para fazer o transporte dessas crianças e adolescentes. Qual é o próximo passo? O que o TCL faz agora com esse levantamento, com esses dados, para que esse transporte fique adequado para essas crianças? Isso. Você falou dos bancos aí, foi uma questão que nos surpreendeu bastante. A gente viu muito problema em relação aos bancos, bancos vazados, sem segurança. Mas o principal que a gente tem cobrado é o selo de inspeção do DETRAN. Porque o DETRAN, ele é o órgão estadual do trânsito, que regula o serviço de trânsito aqui no estado, e ele faz semestralmente uma vistoria que olha diversos pontos, e é obrigatório essa vistoria todo semestre para aqueles que querem prestar o serviço de transporte escolar, seja ele público ou privado. Então, a gente tem notado que essa é uma deficiência muito grande nos municípios e no estado, e isso faz parte dos próximos passos. Então, todos os gestores serão notificados. A gente vai propor alguns termos de ajuste de conduta, termos de ajuste de gestão, desculpe, e vai cobrar desses gestores, que providenciem a regularização de todos os pontos que vão ser lá apontados, e que vão ser propostas ações e medidas para sanar essas deficiências. E para aqueles gestores que não firmem o termo de ajuste ou que não cumpram, futuramente poderão ser abertas auditores especiais e serão apuradas as estabilizações desses gestores. E qual é o prazo para fazer esses ajustes? Geralmente, o termo de ajuste de gestão é acordado entre o Tribunal de Contras, entre o conselheiro relator e o gestor, porque, a depender de cada irregularidade daquele município ou do estado, tem que pesar o prazo também. Então, para aquelas irregularidades mais simples, serão conselhos de prazo mais curtos, e irregularidades mais complicadas, que exijam um aporte financeiro maior, normalmente os conselheiros dão um pouquinho mais de prazo, entendendo a realidade daquele município. Então, é difícil a gente prever um prazo, já que não temos esses termos, esses tags, que chamam, mas se busca um prazo razoável para que todas as irregularidades gestionadas, principalmente considerando o serviço de transporte solar, né? Um serviço sensível para a população, principalmente da educação infantil. Muito obrigada pela sua entrevista, Itam. Eu que agradeço, estamos à disposição. Você conferiu no muíro do dia de hoje uma entrevista com o analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, o Itam Alves, e um dos coordenadores de uma ação que vistoriou mais de 3.800 veículos de transporte público em todo o estado de Pernambuco, e falou sobre os resultados dessa operação. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.